No povoado de Bom Jesus, do Realeza, um outro caso estarrecedor. Um homem fugiu depois de atear fogo na casa onde morava por conta de uma discussão com a esposa. Segundo a polícia, ele quis se vingar da esposa por conta de um desentendimento entre eles. Vizinhos ajudaram a mulher a tentar apagar o fogo, quase que impossível, né? Mas foi necessário o apoio do corpo de bombeiros. Infelizmente, gente, o imóvel ficou completamente destruído pelas chamas. O sargento Michael esteve no local e fala pra gente como foi essa situação desesperadora. Nós deslocamos até o distrito de Bom Jesus, do Realeza, onde, segundo informações, havia um incêndio em uma residência. E além desse incêndio, haviam vítimas no interior da mesma. Então, nós deslocamos o mais rápido possível. Assim que nós chegamos, nós já nos deparamos com as chamas já debeladas por populares que estavam no local. E quando nós iniciamos o rescaldo da mesma, nós pudemos constatar que tudo que havia dentro da residência havia sido destruído pelo fogo. Graças a Deus, não havia nenhuma vítima. E assim que nós conversamos com a moradora proprietária do imóvel, a mesma relatou que, após um desentendimento com seu marido, seu companheiro, o mesmo ateou fogo na residência como vingança, tomando rumo ignorado. A polícia militar foi acionada para dar o seguimento nos trabalhos de polícia. E nós retornamos até a base do corpo de bombeiros em Manhã Sul. E aí